Oi gente, tudo bem? Pessoal, hoje eu trouxe um vídeo assim, a supimpa pra vocês. Gente, eu vou te ensinar 10 casquinhas que a gente pode fazer aí, né, de qualquer tamanho, tá? Eu vou fazer aqui, gente, na forminha número 50, né, de 50 gramas, número 846, da BWB, é isso. Na casquinha de 50 gramas, tá? Mas pode fazer a gramagem que você quiser. Então, são 10 casquinhas, 10 tipos, variações de casquinhas que a gente pode fazer aí na Páscoa pra vender e arrebentar, né, gente? Ou fazer em casa também, né? Pessoal, eu tô usando essa forminha aqui, que eu já falei o número dela, né? Ela tem três partes, a primeira parte é a parte de cima, depois vem a cavidade aqui. E eu vou dar uma diquinha, gente, pra vocês, antes de eu fazer a casquinha, né, eu vou tá lustrando ela, tá? Essa minha forminha, ela não é nova, ela é do ano passado, então ela já tá bem usadinha, né? Então, o que a gente vai fazer, gente, tá? A gente vai pegar um papel toalha e a gente vai lustrar essa parte de dentro, antes de fazer os ovinhos, tá? Antes de fazer a casquinha. Lustra bem essa parte, que ela vai ficar bem lustradinha, gente, e o chocolate, a cobertura que a gente vai usar, vai ficar lisinho, tá? E brilhoso. Porque o chocolate, gente, ele não brilha, ele brilha por causa da forminha, tá? Então, se você usar a forminha corretamente, cada vez que você usar, você lustrar a forminha, o chocolate vai ficar brilhoso, tá? Então, faça isso, gente, lustre a sua forminha, ó. Olha como deu uma diferença já, né? Então, eu vou fazer isso em todas, eu tenho mais aqui, e voltamos fazendo nossa casquinha. Dentro de isso, gente, olha, eu dei uma boa lustrada agora, nas nossas forminhas. Agora, vamos lá, pessoal, ó. Tá dando pra enxergar direito a cavidade aqui da forminha? Nós vamos fazer as casquinhas, né? Primeiro, eu vou colocar aqui o que eu vou usar, tá? Tô usando aqui, gente, ó. É, bolacha maisena picadinha, tá? Então, eu vou colocar aqui, gente, ó, bolachinha maisena picada, tá? Vou colocar bem certinho aqui, pra que ela possa vir pra cima, tá? Bolachinha maisena picada. Neste daqui, eu vou colocar granuladinho, né? Colocar um pouquinho mais. Vou colocar crocante, chocopower, que vai ser o crocante. No final do vídeo, gente, quando eu tiver as casquinhas prontas, eu explico pra aqui qual creme que você vai usar pra essa casquinha. Qual o ovinho, tá? Ó, vou colocar aqui, gente, ó, confete. Confete, confetinho. Vou colocar aqui amendoim, tá? Amendoim pra fazer o ferreiro. Essa quantidade, gente, pra mim já tá ótima, mas se você quiser colocar mais, tá? Fica a teu critério. Agora, eu vou usar, gente, cobertura fracionada, tá? Se você quiser usar o chocolate nobre, você sabe que tem que temperar primeiro. Então, a cobertura fracionada, eu amo trabalhar com ela, porque ela já fica, cristaliza, eu não preciso temperar, né? Então, eu derreti ela no banho-maria, tá? Se você quiser o vídeo onde eu ensino a derreter no banho-maria, eu mostro pra vocês, tá? Deixa aí nos comentários que eu mando o link, tá bom? Pessoal, então, aqui eu vou fazer, vou colocar o chocolate fracionado, o sabor chocolate ao leite. Vou colocar aqui pra fazer a palha italiana, né? Aqui o granuladinho é pra enfeite, era pra fazer o branco, na verdade, né? Que eu vou ter que fazer agora, me atrapalhei e coloquei ali, gente, ó. Mas eu vou fazer outro branco com granuladinho, tá? Que ele fica lindo, gente. Aí, aqui... Vamos fazer uma casquinha, né? Só com chocolate ao leite. Vou fazer o branco aqui com a bolachinha de maisena pra fazer, por exemplo, tortinha de limão, né, gente? E aqui também vou colocar uma casquinha, gente. Eu tô usando cobertura fracionada branca, tá? Olha que lindo! Esse aqui é o top da Harald. Ah, então, eu gosto muito do top da Harald, que ele é muito delicioso e fácil de trabalhar com ele, né? O que nós vamos fazer agora? A gente vai pegar uma... Pode pegar uma colherinha, o que você quiser, tá? Esse que tem o crocante aqui, é bom mexer ele, tá? Pra misturar bem, ó. A palha também, é bom misturar. Se você não quiser misturar, também não tem problema, tá? Esse aqui também, ó, dá uma misturadinha. Pra ele se misturar com o chocolate, pra ficar por inteiro, assim, na casquinha, tá? Ó. Vamos lá do amendoim aqui. Mistura aí do amendoim. Agora aqui nós temos qual, gente? Gente... O confetinho, né? Mistura o confetinho. Agora vamos colocar a parte de cima aqui da nossa forminha, né? Aí você vai... Vai modelando ele aqui, tá? Porque às vezes é durinho ali, ó. Pronto, ó. É fácil, gente. É só ir fazendo que dá certo, tá bom? Agora vamos colocar essa aqui. Ó. Essas duas casquinhas aqui é o preto, o chocolate é o leite, o chocolate branco. Aqui tem o confetinho, aqui tem o amendoim. Aí você vira assim, gente, ó. E vai... Modelando ele, né? Ó. Aqui é o amendoim. Gente, aqui é a palha italiana. Né? Aqui é pra palha italiana, aqui é pra... É limão. Bom, gente, já tá pronto aqui. Nossos... Nossas casquinhas, né? É... Eu vou mostrar pra vocês cada uma o que que é. E também vou abrir uma que eu fiz ali do lado. Tipo, olha, gente. Que legal. Olha aqui, ó. Já deu uma mordida aqui. Essa aqui é o de amendoim, tá? Que você pode usar pro ferreiro, tá? É... Aqui, gente, eu tenho a... Com a bolachinha maisena. Essas duas. Essa aqui eu vou usar pra palha italiana. Essa aqui com o branco e bolacha maisena. Pra... É... Casquinha de limão. Tá? De sabor limão. Essa aqui pra criança. Tanto com brigadeiro branco, com brigadeiro... É... Casadinho. Ao leite. Ninho. Essa aqui, gente, que eu fiz com os granuladinhos coloridos, tá? Que eu fiz essa aqui com... Também... Essa aqui também foi com os granuladinhos, gente, tá? Esse preto aqui. Também foi com os granuladinhos coloridos. Essa aqui foi com o Chocopower. Ele tá crocante por dentro. Ele não aparece muito, mas ela é crocante. Casquinha crocante, tá? Pode fazer com o Chocopower. Ou aquelas bolinhas de... Flocos de arroz. Essa aqui é com o... Confetinho. Olha. O confetinho tá aparecendo ali. Essa aqui é a branca. E é o leite, tá? Ela é pura. Acho que eu mostrei todas, né? E essa aqui é de amendoim, gente. Olha. Pra fazer o ferreiro. Tá? Essa aqui é de amendoim pra fazer o ferreiro. E essa aqui eu juntei o branco com o... Ao leite. Então, mais um tipo de casquinha que a gente pode fazer. Então, são dez tipos de casquinhas que a gente pode tá aí arrasando, gente, aí na Páscoa. Vamos ver essa aqui. Essa aqui, ela ficou um pouquinho oca. Então, eu fiz outra. Que é essa daqui. Com a palha, com a bolachinha de maisena, gente. Ó. Eu vou dar uma quebradinha nela aqui, pra gente ver como ela ficou. Olha que legal. Com a bolachinha de maisena. Ó. Ficou bacana. Não ficou, gente? Ó. Ficou super legal. Façam aí, pessoal. Porque vocês vão arrebentar agora na Páscoa. Então, se você gostou, tem uma dica aí pra me dar, né? Se inscreve no meu canal. Ativa o sininho pra receber a notificação de quando eu gravar mais vídeos, gente. Mas vamos gravar muito vídeo agora pra Páscoa. Vai arrebentar. Um grande beijo. Um grande abraço. Tchau. Tchau.